E aí eu resolvi postar, post it, no Facebook, aquelas assim, aquelas, né? Aí eu pensei, vamos ver, né, fake, tipo, a hundred and five whites. Não, a hundred and fifty five whites. Tipo, não dá pra entender, sabe? Negócio falso e, tipo assim, Africa Yoga Project, fake, aquela assim, sabe, do Facebook. Não dá pra entender direito. É isso, eu posso te achar, sei que vou te ensal, mas eu vou te ensal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.